Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui na Marginal Pinheiros, com destino a Sorocaba. Acabei de sair de um evento aqui do InDrive, onde eles apresentaram para nós algumas melhorias dessa plataforma. Está um pouquinho de trânsito aqui, mas a gente vai poder conversar. Entre as novidades anunciadas pelo InDrive já para o ano que vem, todas as cidades com o pagamento no cartão. Então, a possibilidade da gente fazer a viagem ali com o passageiro no cartão, vocês sabem, influencia muito na nossa segurança. Todo mundo quer isso, então vai ser implantado em todas as cidades aqui no Brasil e eu acho que no mundo também. Então o InDrive está com essa novidade já para o ano que vem, a partir de janeiro, já vai começar a ser implantado nas cidades aí. Legal, né? Essa é a primeira que já vale até o like para nós aí. A segunda delas é que eles estão implantando também algumas novas tecnologias para atendimento dos motoristas e também dos passageiros com maior rapidez. Segundo eles, está vindo aí uma nova tecnologia onde eles vão poder atender a gente de maneira mais ágil e mais rápida. Vamos esperar, hein? Contamos com isso. E a outra novidade boa que veio, que eles trouxeram para nós é que o InDrive vai ter o Black. Lógico que não vai ser esse nome, talvez um premium aí, mas vai ter uma categoria superior ao InDrive normal. Passageiro que quiser viajar ali com mais regalias, por exemplo, como o ar-condicionado, etc., o passageiro vai poder pagar um valor a mais. Lógico que tudo isso é negociado, mas as negociações são valores maiores e a gente vai ter, então, vamos poder fazer essas viagens na categoria superior ao InDrive normal. Desculpa aí, caiu aqui, o InDrive normal vai ser o InDrive em uma categoria superior, talvez um premium. Beleza? São três novidades básicas que eles trouxeram para nós e algumas melhorias também, como, por exemplo, o pagamento no cartão vai ser mais agilizado para que a gente receba o mais rápido possível. Se você ainda não baixou o aplicativo do InDrive, vai lá na sua loja de aplicativos, na Play Store e baixe e você já consegue cadastrar aí o seu carro e aí você já começa a trabalhar. Não é em todas as cidades que tem o InDrive. O InDrive também prometeu fazer essa implantação em outras cidades. Aquelas que não tem ainda, eles também vão expandir. Então, são pelo menos aí quatro informações importantes que eu estou trazendo para vocês aqui de maneira rápida. Acabei de sair do evento, encontrei com outros influenciadores lá, muitos deles eu já conhecia e foi bem bacana a gente rever aí os colegas e também trazer essa notícia boa para vocês. Não é falando de Uber, não é falando de 99, mas é falando de InDrive, que é uma plataforma também que vocês sabem, já cresceu muito e tem muitos colegas nossos trabalhando aí já pelo InDrive e que também segue a gente aqui. Beleza? Então, o InDrive é uma plataforma fácil, simples de utilizar, mas a metodologia deles é diferente da metodologia da Uber e da 99. Apesar que a 99 tem também lá o negocia, né? Então, o InDrive é assim, você é que negocia. E eu quero trazer aqui para vocês, colegas, que trabalham com o InDrive, que vocês esperem um pouco, tenham paciência para negociar. Muitas vezes, eu até fiz aí o 99 e negocia, muitas vezes os passageiros, eles aceitam pagar um valor maior. Sim, eles aceitam. Eu fiz isso pelo 99 mesmo e eles quiseram, eles aceitaram. Aceitaram viajar por um valor maior do que aqueles que eles estavam oferecendo. Vocês sabem, os passageiros, eles oferecem valores menores para ver se você aceita e de repente você aceita mesmo. Então, cuidado, não faça isso. Espere um pouco para você aceitar, jogue um preço maior e aí sim pode melhorar para você aí os seus ganhos. É isso que eu estou querendo passar para vocês. Para que fazer um valor menor se você pode melhorar os seus ganhos. Beleza? Então, tamo junto aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal se você não for inscrito. E é isso aí. Agora, hoje, o canal falando de Uber, falando de 99, mas também de InDrive com essas melhorias. O que vocês acharam? Gostaram? Tem outras coisas que vocês gostariam aí? Eu vou deixar em aberto aqui para vocês escreverem aqui que outras coisas vocês queriam que acontecessem sobre taxa de cancelamento. Eles ainda estão em estudo. Eles estão vendo sobre essa situação porque são duas coisas que eles falaram. Assim, quando você aceita a corrida e você vai buscar o passageiro, já é descontado do seu valor. E muitas vezes o passageiro, você não acha o passageiro. O que acontece? Aquele valor descontado, eles devolvem. E às vezes está demorando também para devolver. Tudo isso, eles estão fazendo melhorias para já devolver para você imediatamente porque não teve a corrida. E a outra coisa é a taxa de cancelamento que eu conversei com eles assim. Até quero agradecer ao Leandro, Leandro Volkov e também o Carlos. A gente esteve junto lá, conversei bastante com ele, conversei com a Adriana também. Então, tudo isso são melhorias que eles vão trazer aos poucos. Está em estudo ainda, inclusive sobre taxa de cancelamento. Passageiro não aparece. Você vai receber o seu valor de volta, que o Indrive não vai ficar com o seu valor porque não teve a corrida. E também vai ter aí a taxa de cancelamento. Esperamos que tenha logo. Mas sobre isso ainda não tem previsão. Certo? Então, me parece que a plataforma aí... Me parece não. A plataforma Indrive, ela está sim trazendo melhorias. Está fazendo coisas que vai atrair sim cada vez mais passageiros e consequentemente mais motoristas também para que façam corridas por essa plataforma. Então, deixa aqui a sua cidade. Fale para mim se você quer que implante aí na sua cidade. A gente vai e conta para eles. Está em aberto aí, como eu falei para vocês, esse contato que eu tenho aí com o pessoal do Indrive para que a gente possa conversar também sobre essas coisas e aquilo que vocês deixarem aqui nos comentários. Então, de acordo com o que você escrever aqui, eu levo para eles e entrego lá para que eles possam também modificar alguma coisa que não está legal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto. Um abraço. Estou retornando aqui, como vocês estão vendo. Sempre o trânsito. Quando eu vim para cá, eu trouxe vocês comigo numa live. A live está aqui. A gente conversou muitas coisas. Vou pedir para você assistir essa live, gente. Como teve assuntos importantes, assuntos bons na nossa live. Então, eu vou pedir para você acompanhar aí. Eu vou deixar aqui no final para você clicar e ver essa live. Como teve assunto bom. Falando sobre Uber 99 e outras coisas mais. E agora aqui, lógico, mais um vídeo para conhecimento sobre o que está acontecendo. No InDrive. Pagamento em cartão. Legal, né? Melhoria de segurança. Sobre segurança, eles falaram também. Outras coisas de segurança que vai acontecer. Tudo para o ano que vem aí já. Então, eu vou trazer tudo para vocês de primeira mão. Acompanhe a gente aí. Se inscreve no canal. Ative o sininho. Deixe seus comentários. Compartilhe o vídeo. É isso aí, gente. Um abraço. Valeu. Tchau. Tchau.